Obrigada, querida deputada Benedita, cumprimento o deputado Alice como presidente da comissão, deputada Erika, e para entrar num tema como esse, eu peço licença à professora Helena Teodoro, ela tem que dar licença a todas nós aqui, para nós entrarmos aqui nesse debate e cumprimentar todos os convidados aqui que estão nessa audiência pública. Deputada Benedita, eu vi com muita atenção todas as pessoas, desde o Joao Zito até todos os que falaram. E eu estava aqui pensando, tem uma outra audiência pública acontecendo ali, da perseguição aos pesquisadores, aos cientistas, ali na comissão de ciência e tecnologia. E para mim, todo esse debate é um debate da democracia brasileira. Eu não consigo pensar cultura e comunicação fora dessa dimensão da democracia brasileira. E particularmente quando nós tratamos aqui da cultura brasileira olhando para a questão racial. Essa é uma questão da democracia e do nosso reconhecimento como civilização. Eu vi há poucos dias uma matéria do professor Muniz Sodré, que ele anuncia o lançamento de uma nova obra, onde ele fala de uma realidade paralela, ele chama de sociedade incivil, contrapondo o conceito de Gramsci da sociedade civil. E ele fala do como nessa sociedade incivil feita pelo algoritmo, ele comenta do autoritarismo e do racismo que crescem nesse campo da comunicação, que é o campo da plataforma digital. Eu até agregaria dizendo que cresce o autoritarismo, o racismo e os outros preconceitos também, da misoginia e da homo-lesbo-transfobia também, que é muito intenso dentro desta comunicação. E é uma guerra cultural, uma guerra cultural intensa, que não é pautada pela racionalidade, não é pautada pelo diálogo da política, é a política substituindo, a não política substituindo a política. Ela é pautada numa fé, numa crença que não tem nenhuma base na inteligência e na racionalidade. E esse processo que a gente vai vivendo é um processo duro, porque ele consolida um campo, um campo que ele fecha, ele não é dialógico, ele fecha a possibilidade de conversa. E, lamentavelmente, isso vai repercutindo nos instrumentos que são controlados pelo governo. Vai para dentro da FUNAI, vai para dentro da FUNARTE, vai para dentro das estruturas de governo, vai assediando a FUNAI, assedia o INPE, assedia as instituições. Hoje, os trabalhadores vão vivendo sob assédio, sob intimidação, dentro das instituições públicas. Vai perseguindo um professor, pesquisador. Isso tudo vai contaminando um comportamento institucional muito pesado, muito pesado. Que eu não sei, dentro da EBC, como é que isso está acontecendo. Mas a gente tem, assim, algumas denúncias de que houve também, o presidente da EBC está aqui e pode nos dizer. Mas, dentro dessa mesma plataforma também, a gente vai vendo surgirem, dentro dessa plataforma digital, também vão surgindo outras possibilidades da música, do hip hop, das rodas de rima, como as Ilã das Minas, como também outras manifestações que vão ocupando pela internet a possibilidade também de se expressar. Já que a nossa comunicação pública tem tido dificuldade de fazer isso, pelo menos nesse último período. Nós temos, de fato, uma contradição. O Achille Bembê, que é esse nosso professor camarones, ele disse isso, que a grande contradição do século XXI é entre a democracia liberal e o capitalismo neoliberal. Quanto mais avança essa agenda, mais reduz a nossa democracia. Então, eu, de fato, fico, assim, muito preocupada com essa nossa comunicação, porque a comunicação é um instrumento estratégico. Se a comunicação pública, que é um direito constitucional, ela se permite contaminar por essa cabeça do governo, que é fundamentalista, que é cerceadora da democracia, que induz a violência, induz o ódio, ela contamina uma comunicação pública, nós, de fato, teremos um resultado muito complexo para nós, na democracia brasileira, para o povo brasileiro e, particularmente, para expressões que sempre foram vulnerabilizadas e cerceadas na nossa democracia, como a população negra, como todas as populações vulneráveis e determinados tipos de linguagem, que é isso que vocês estão levantando aqui. Essa é uma pergunta que fica para a EBC. Mesmo a empresa Brasil de Comunicação dizendo que tem X% de pessoas que se autodeclaram negras e pardas na direção e na equipe que trabalha lá, é a pergunta que fica. De fato, os programas estão mantidos na mesma proporção? De fato, há uma liberdade de inserção na programação dos mesmos conteúdos? De fato, o jornalismo está tendo a liberdade de divulgar as mesmas coisas que tinha antes? Essa é uma pergunta que se coloca. Qual será o destino da empresa Brasil de Comunicação, já que na audiência, que já tem mais de um mês, ela disse que estava em estudo? A gente quer saber que a comunicação pública é um direito constitucional. Tem a estatal, tem a pública e tem a privada, que também deve ter uma regulação do setor público. Ela é uma concessão. Então, assim, qual será o destino real da EBC? Se estamos dizendo aqui que a morte do João Alfredo no supermercado do Rio Grande do Sul não foi tratada no jornalismo da EBC, se a morte da Ketley não foi tratada, se outras notícias não foram tratadas da mesma forma como foram tratadas nas outras televisões, tem algum grau de cerceamento e de censura. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo na empresa Brasil de Comunicação. E, como diz a Helena Teodoro, a rádio, eu sou fã de rádio, eu acho a rádio uma coisa sensacional. De fato, ela chega em todo lugar. A gente fala muito da internet, da plataforma digital, a gente tem que pensar o Brasil. O Brasil não é Rio, São Paulo e as capitais. O Brasil é um mundo à parte. O Brasil profundo chega a rádio mesmo. É o radinho de pilha que o cara bota no ouvido e ainda ouve a voz do Brasil. O pessoal às vezes sabe o que está acontecendo ouvindo a voz do Brasil, que é uma comunicação pública. está ali. Então, a gente achar que o Brasil, que o interior do norte, do nordeste, é a internet, não é. O pessoal, o Brasil é muito desigual e a comunicação é desigual. A gente às vezes fala, economia 4.0. Eu digo, oi? 4.0 para quem? Vamos pensar aqui que nós estamos falando de povo brasileiro, uma desigualdade enorme. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Estou querendo dizer com isso que desde que eu cheguei no Congresso Nacional em 1991, nós estamos tentando democratizar a TV aberta, privada. Benedita sabe disso. A regionalização da produção cultural, artística e jornalística foi o meu primeiro projeto em 91, tentando colocar a produção independente na TV aberta brasileira. Levei 13 anos para aprovar esse projeto na Câmara, paralisaram ele no Senado, que a produção independente precisava estar na TV aberta. E a gente, hoje, está ainda com risco de perder a TV pública para uma privatização. Se veja onde é que nós estamos ainda, vamos dizer assim, no fio da navalha. Então, o que nós queremos? Nós queremos dizer o seguinte, TV pública é uma questão da democracia, comunicação é estratégica e nós não vamos conseguir fazer isso acontecer se a gente não tiver uma TV pública plural que a sociedade tome conta dela e que a gente possa ter investimento orçamentário nela com a democracia necessária para que todos os conteúdos aconteçam. E, ao mesmo tempo, precisamos ter linhas de financiamento para que as diversas plataformas possam ter os diversos conteúdos. Então, eu deixo aqui essas questões, não sei nem se eu vou conseguir ouvir a resposta, porque eu tenho uma reunião com a Fiocruz agora para tratar das vacinas, mas eu queria deixar aqui essas questões, Benedita. Se, de fato, a EBC vai ter destino claro, se tem, de fato, censura no jornalismo e que se compare o que era a TV, a TV, a EBC, antes dessa gestão do governo Bolsonaro e agora, não apenas no número de funcionários, mas na programação, se, de fato, teve redução, se não teve, se o conteúdo é o mesmo e se a gente, de fato, está conseguindo fazer uma comunicação pública plural com os conteúdos necessários para que a gente tenha, de fato, um mínimo do que já se tinha de democracia em construção na TV pública brasileira. Eu quero saudar aqui todos vocês e dizer que contem com a bancada do PCdoB, com o meu mandato e, certamente, com os mandatos que aqui estão presentes, para batalhar por uma comunicação democrática, que é o que a gente faz nesse Congresso, desde que nós botamos o pé aqui. Obrigada, Benedita.